Fala aí galera, estamos começando mais um vídeo aqui Hoje nós vamos estar sentando o piso aqui nessa arinha aqui Beleza? Nós vamos sentando o piso aqui e gravando o vídeo para vocês verem Como vai ficar aí, beleza? Vamos junto aí galera, falou Aí galera, finalizamos aí a obra Finalizamos aí Está pronto, patrão satisfeito, não é patrão? Boa O serviço está chique Beleza galera, estamos juntos Tchau Tchau Tchau